Preparar a mota para uma viagem é mais do que um simples ritual. É o início de uma nova aventura. Cada peça de equipamento que coloco tem um propósito. Cada detalhe é pensado para garantir que a viagem seja segura e confortável. O capacete, as luvas, o casaco, cada um deles faz parte desta armadura que me protege enquanto exploro o desconhecido. A mota vai carregada ao estilo Tetris com a bagagem suficiente para me acompanhar nos próximos dias. Tudo o que realmente preciso cabe aqui. A liberdade para partir sem rumo, o desejo de descobrir novos caminhos e a promessa de que cada quilómetro percorrido será uma nova história para contar. Desta vez decidi, por falta de companhia, viajar sozinho. Sozinho não, comigo! Ok, fui comigo e posso-vos dizer que foi extraordinário e percebi que não precisamos mais do que nós para nos divertirmos. Planeei com afim que um passeio à Estrada Nacional nº 222, que é uma das mais icónicas e belas estradas de Portugal, especialmente conhecida pelo percurso entre Peso da Régua e Pinhão, no coração do Douro Vinheteiro. Conduzir ao longo desta estrada é uma experiência única, repleta de paisagens deslumbrantes e curvas que acompanham o rio Douro, oferecendo vistas panorâmicas das vinhas em Socalcos. A partida é de Leiria, em direção ao quilómetro zero da estrada nº 222, que fica em Vila Nova de Gaia. Decidi ir sem pressa, sem recorrer a autostradas. Então segui o tradicional e velho IC2, que acompanhei sempre debaixo de chuva miudinha. Volvidos cerca de 100 quilómetros, parei para ver um café e comer um pão com manteiga que estava quentinha e delicioso. Pelo caminho fui parando e registrando alguns locais que me pareciam muito bonitos. Vila Nova de Gaia Eis que cheguei então à Vila Nova de Gaia e fui procurar o marco do quilómetro zero da nº 222. Vai começar a aventura! Vila Nova de Gaia Ter contacto com alguma coisa relacionada com a AN-222 foi em Pedurido, ao quilómetro 33, onde estavam alguns maltares e acabei por trocar algumas palavras e impressões. A CIDADE NO BRASIL O Parque de Campismo de Simfães, que, por sorte minha, e segundo me disseram, mudou a gerência e estão a apostar na renovação, foi o local que escolhi para pernoitar. Esta senhora simpática orientou-me o caminho para onde eu iria montar a tenda. Então, e é ao pé daquela mesa? Ok. Eu vi que ele dá para descer. Ele dá para descer. Se vira que está na manhã aqui. Obrigado. Importa referir que, antes de embarcar nesta viagem, passei numa loja especializada em material de campismo e equipei maricouro. Não tenho muita experiência nisto, mas cá me desenrasquei. Assim, eu peço. Também vou dar para descer. Até a próxima. Teste em relação aدraso. Uma dica para futuros campistas, não enxam demasiado o colchão de ar. A meio da noite, sendo eu um pré-idoso, comecei com dores de costas que resolvi esvaziando consideravelmente o colchão. O parque situa-se encostado à barragem, que serve de elevador para os barcos que passeiam pelo Douro. Ainda neste dia tive tempo de ir a 5 fãs, que fica a 5 km, e beber uma cervejinha numa espanada. Logo depois fui jantar. Ao chegar à tenda relaxei e privei comigo próprio. Não esquecer a proteção da mota para não acordar com ela toda molhada. Pus-lhe uma capa. Logo pela manhã, cedinho, acordado ao toque de um bebê a pedir comida da forma que a natureza odotou, levantei-me e preparei-me para continuar. Numa viagem grande é importante ir oleando a corrente para rolar melhor. Se fosse uma milha e trezentos não era preciso. Não tem. Um pequeno almoço saudável e siga a viagem. Opoi é o nervoso. Opoi é o promulso e reuniamento. Mas, a noção a altura pode ser muito p pracy. O que é isso? Aqui o Rio Douro parece abraçar a vila, enquanto os barcos rebelde nos lembram da antiga tradição do transporte do vinho e o momento perfeito para fazer uma pausa e absorver a serenidade do local. Fiz questão de parar na loja oficial da Rota 222 para comprar alguns autocolantes, pins e uma t-shirt. Fui muito bem recebido e até tiraram uma foto comigo para recordação. A Estrada Nacional 222 é considerada uma das mais belas estradas do mundo, um percurso que serpenteia pelo coração do Douro Vinheteiro, oferecendo uma viagem repleta de paisagens deslumbrantes e emoções fortes. A AN 222 é famosa pelas suas curvas desafiantes, que nos fazem sentir cada quilómetro da estrada. A cada curva, uma nova paisagem se revela, como um quadro vivo que muda a cada momento. À medida que avançamos, as vinhas em sucalcos surgem em cascata pelas encostas, criando uma paisagem única no mundo. A CIDADE NO BRASIL 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 Os miradores, ao longo do percurso, oferecem paragens obrigatórias para apreciar a grandiosidade do Douro. RESTAURANTE COM PARAGEM OBRIGATÓRIA O CANTÍFLAS SUGESTÃO DO MEU AMIGO JORGE BATISTA ESPETÁCULO, OBRIGADO JORGE COMEM MUITO BEM CONDUZIR NA N222 Este não é apenas uma viagem, é uma experiência sensorial. A combinação das curvas, a luz dourada do sol a refletir no Douro e o aroma das vinhas criam memórias que ficam gravadas na alma. Este percurso é uma celebração do Douro e do Vinho. Cada quilómetro percorrido é um tributo às gerações que trabalharam nestas terras, transformando o Douro num dos destinos vinícolas mais prestigiados do mundo. A N222 A N222 é mais do que uma estrada. É uma viagem ao coração de Portugal, onde a natureza e a tradição se encontram para criar uma experiência inesquecível. Ao longo desta estrada, apercebemos-nos que o verdadeiro luxo é apreciar a beleza simples e autêntica que o Douro tem para oferecer. A N222 Cheguei! Km 222 Não imaginam como estou contente! Música Restam agora cerca de 300km para regressar à casa. Música Cada vez que ligo a moto sinto-a ganhar vida, pronta para me levar por estradas desconhecidas. É este momento, antes de partir, que me lembra do porquê de adorar viajar de moto. Não se trata apenas do destino, mas da sensação de liberdade que se sente ao longo do caminho. A estrada espera por mim e já penso no próximo. Música Cheguei bem a casa e fui logo colar um novo autocolante que tatua mais um destino na minha Black Velvet. Fica o resumo de uma viagem de 726km feitos em 11 horas e 59 minutos com 21 horas e 20 minutos de descanso. Até à próxima! Música 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 Música